Para reforçar a importância das vacinas, é comemorado hoje em todo o Brasil o Dia Nacional da Vacinação. Data para promover a importância da imunização no controle de epidemias. Mas em Governador Valadares, não há muito o que se comemorar, né? A adesão às campanhas estão baixas e, claro, preocupa as autoridades. A reportagem está aqui, pode balançar. Pais e responsáveis ainda em falta com as doses do imunizante podem regularizar a caderneta de vacinação nas UBS, unidades básicas de saúde mais próximas de casa. Na UBS do centro, sala vazia. Para se ter uma ideia, da última terça-feira até hoje, data em que se comemora o Dia Nacional da Vacinação, 22 crianças foram imunizadas. Uma média de três por dia. Preocupada com o bem-estar dos filhos. Alan, Gabriel e Pedro, a Thalita, luta para completar o ciclo. Um está em dia e o outro está um pouquinho atrasada pelo tempo onde eu moro, um pouco longe do posto. Aí eu tenho que vir aqui no centro para poder vacinar eles. Mas está tudo bem com eles. O Dia Nacional da Vacinação é uma data que promove a importância da imunização no controle de epidemias. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvam quase 3 milhões de pessoas a cada ano. E o porquê de algumas pessoas ainda manterem a desconfiança sobre a eficácia da vacina. Infelizmente, se continuar da maneira que nós estamos, com essas baixas coberturas, essas doenças que são prevenidas pelas vacinas, elas vão voltar. A campanha contra polio mesmo, em Valadares, nós até agora só atingimos 53% da população das crianças que deveriam ser vacinadas. Essa é a última semana. Então, os pais devem aproveitar essa semana, procurar a unidade de saúde. Todos os postos têm a vacina disponível. Procura lá, leva a caderneta. Se está em dúvida se a criança tomou ou não tomou a vacina da campanha, procura o posto de saúde mais próximo com a caderneta vacinal e o documento de identidade. Desafios que o país atualmente tenta superar, realizando campanhas para controlar a baixa adesão. Nós temos, com comitante, campanha contra poliomielite, a campanha de atualização da caderneta vacinal. Nós temos também a questão das baixas coberturas vacinais, que são vacinas que estão todos os dias nos postos de saúde. A campanha também contra a covid não para. Quem não tomou suas doses pode procurar a unidade de saúde mais próxima para completar o esquema. Não existe outra forma de combater uma doença que seja prevenível por vacina, a não ser pela vacina. Os adultos sabem dos riscos que correm, em virtude dos baixos índices de imunização. A Laísa mantém a caderneta da pequena Anne sempre em dia. Eu acabei de vacinar ela e é muito bom estar vacinando as crianças, para não perderem uma vacina. E é muito bom levar ela para vacinar, não deixo de vacinar, todo mês estou vacinando. O caderneta dela está em dia? Está em dia, tudo em dia, desde o dia que ela nasceu até hoje, tudo em dia. É, e o dia nacional da vacinação, essa data no calendário, ela existe. Exatamente porque o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, se preocupa com a imunização. Quanto mais cobertas estejam as crianças, e todos nós do ponto de vista vacinal, menos traumas a gente vai ter na área da saúde, né? E isso diminui o custo desse Sistema Único de Saúde, que decorre dos nossos impostos, né? Quer dizer, até nesse sentido a gente podia pensar preventivamente, não só do ponto de vista de prevenir a doenças, mazelas e outras chagas mais, mas também do ponto de vista econômico, né? É, porque tem tudo a ver. Aí você, papai, mamãe, responsável, vovô, titia, padrinho, professor, vai lá, leva a criança lá. O calendário tá... O seu cartão de vacina tá atualizado, Josué? O senhor também atualizou lá com a Covid também, né, Jarão? Dá gripe também, né? E aí, todo mundo em dia.